Olá, tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Tô demorando pra aparecer aqui no canal, mas eu apareço, tá? Eu demoro, mas apareço, gente. Olha, aqui é uma caixa de uma cliente que separou aqui, que vai vir buscar. Olá, então tá aqui ainda tomando sol. E hoje eu venho aqui a convite de uma youtuber que deixou em aberto um vídeo pra gente estar mostrando as suculentas top 10 da gente. Eu já fiz um vídeo parecido aqui, eu mostrei as minhas gigantes, já mostrei as mais bonitas aqui do meu quintal, as que mais eu gosto do meu quintal, mas sempre isso a gente tá inovando e mudando de gosto, né? Então, às vezes, um mês uma aparenta melhor, às vezes, no outro mês é outra que fica melhor. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu separei 10 pra vocês. As que eu não souber o nome, vai ficar aqui em aberto, tá, gente? Pra quem quiser identificar, fica à vontade. Então, olha só, essa aqui das aloe, essa aqui é a minha top 10. Acho essa daqui maravilhosa, deixa eu tirar esse gancho daqui. Acho ela maravilhosa, já deu muitos filhotes. Aí deu flores, ó. As florzinhas dela como que são. É uma aloe. Ela é uma híbrida criada pelo André, acho que pelo André M, porque eu trouxe de lá. Aqui, também tem essa aqui, vamos ver se não apagou o nome, tá aqui ainda. Bola de neve. Essa suculenta bola de neve. Olha só, ela seca bastante as folhinhas dela e ela vai surgindo folhinhas novas. Muito fácil de cultivo, forma colônias. Ali eu já destaquei uma e deixei ali separadinha. Então, essa aqui é a bola de neve que também veio do brilho do sol. Aqui eu tenho um cacto. Eu trouxe um cacto, esse cacto aqui, ele veio pra mim bem pequenininho. É menor do que um pote 6. E olha só, hoje ele tá no pote 18. E olha o tamanho, já me deu muitas flores. Agora não é época da floração dele. Então, ele deu bastante flores já. E ele é largado, gente. Não tem muitos cuidados. Brotos, não sei se ele dá brotos em volta ou não. Tô aguardando, porque acho que agora ele tá na fase adulta, porque foi a primeira floração dele. Então, aqui estão as três primeiras. Que é as minhas top aqui, que eu tenho muita atenção com ela. A minha outra é essa daqui, é uma Ionio. Essa Ionio veio de Portugal pra mim. A Josefina Henriquez, que mandou. Ela me mandou uma mudinha bem pequenininha. Ela já está bem adaptada. Já está com filhotinhos. Breve, tá? Teremos mudinhas aqui. Essa daqui também. Eu ganhei da Patrícia Flora. É uma Amistar. Já fiz várias mudas pra vender bastante mudinhas dela. Ela é muito fácil. Ela prolifera tudo por mudinhas aqui no caule. E se você... Eu fiz... Essa daqui, ela foi feita da seguinte forma. Pra ela reproduzir de novo, dessa forma. Eu destaquei todas as folhinhas assim, aqui do meio. E fiz mudas por aqui. E essa aqui é uma muda da minha matriz. Aqui eu tenho a marrom. Essa eu não lembro de onde veio. Como que eu adquiri ela. É uma plantinha um pouquinho difícil de dar mudas. Mas é de muito fácil curtir. Ela é assim também, bem sossegada. Pra gente estar cultivando ela. Ela não dá muito trabalho, não. Só as folhinhas que se secam. Que, gente... Essas folhinhas tem que sempre estar tirando. Eu deixei pra tirar aqui. Pra mostrar pra vocês. Ela já deu aço floral. Então, ela já tá na fase adulta. Então, acho que em breve... Se eu destacar algumas folhas aqui embaixo, provavelmente, ela vai dar, como todas as outras mudas, ela vai dar mudinhas por folha. Não testei ainda, mas como todas as equiverias, provavelmente. Essa também é assim. E aqui também tem outra. Essa aqui também foi um presente da Patrícia, da Patiflora. É uma... Corderói. É uma agavóide corderói. Linda. Agora, nessa época aqui, ela vai ficar mais bonita ainda. Olha só os torneados dela. É uma planta que não pode, com muita umidade, não pode ficar muito tempo úmida ou molhada mesmo. Então, eu mantenho ela na estufa. Eu faço as regas controladas. Porque, como todas as agavóides, também não gostam mesmo de muita água. Porque, realmente, elas apodrecem, né? Aqui, eu tenho essa lindinha aqui, gente. Essa daqui, ela é muito pequenininha. Eu vou pôr a mão aqui, ó. Ela é muito pequenininha. É uma Arion. Só que essa aqui é com verruga. Olha só as verruguinhas dela. Linda. Essa aqui é um bebezinho. Foi feito por folha. E aqui, eu tenho a Basfo, gente. Eu nunca tive, nunca cultivei essa planta. Aí, como veio umas plantinhas aqui para eu vender, Eu tirei algumas folhas da mudinha que veio. E aqui está, ó. Eu tenho essa mudinha. E eu fiz mais cinco mudinhas por folha. Muito fácil de multiplicar por folha. E ela, ó. Já está com filhotinhos ali embaixo. Ela é de formas de colônia. Então, ela fica muito bonita. Eu vou mostrar a mãe dessa daqui para vocês. E aqui, ó. É a mãe. Sozinho também. Olha só. Arion. Hoje, agora, ela não está com verrugas. Mas também, ela já ficou com bastante verruga. Já foi desgastando as verrugas aqui. As folhinhas do meio não vieram com verruga agora. Mas é a mãe dessa pequenininha que eu acabei de mostrar para vocês. E, por último, eu vou mostrar a minha. As coisas são nove. Três, seis, nove. E, por último, eu vou mostrar a que é a mais queridinha aqui agora do quintal. Que eu estou com o maior cuidado. Porque agora acho que ela vai florir. Porque, enquanto eu tinha ela pequena, ela foi só... Eu fui tirando muda, fazendo mudas. E eu acabei não vendo a floração dela. Depois que eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima no cards para vocês. Todos os vídeos que eu fiz das top 10 para vocês. Eu vou deixar aqui no card, no alto da tela. E aí eu vou mostrar as top 10 lá do comecinho desse meu canal. E agora, essa daqui também eu vou deixar um vídeo para vocês. Que foi um vidinho bem curto. Que eu deixei aí para vocês. Dessa planta com floração. Que eu fiz lá na Célia Tanaka. Que é uma cliente e uma seguidora e amiga aqui de Butucatu. Então, vamos lá. É essa aqui, gente. A minha Cotiledon Pendens. Que agora, ela realmente está ficando pendens. Pendente. Olha só que coisa linda. Olha as bordinhas dela, como está ficando. Toda rosadinha, rubra. Ela custou para ficar desse tamanho. Eu deixei ela embaixo da árvore. Ela pegava só umas restes de sol. E aí ela foi brotando. Eu fui deixando. Não mexi mais nela. Agora ela está nesse porte, gente. Ela está numa cuia 18. Está muito bonita. Olha que maravilha. E eu acho que em breve, a próxima floração, ela vai florir. Eu não lembro que época que é dela florir. Mas eu acho que é final de ano. Então, aqui ela já está se preparando para a floração. É muito linda. E faz bastante tempinho que eu tenho dela. Eu tive uma. Eu vendi. E aí eu comprei uma mudinha também da mesma pessoa que comprou de mim. E agora ela está desse tamanho. Olha só como já está linda. Maravilhosa. E é isso, gente. Rutinha, obrigada pela ideia. E a gente está mostrando as mais top aqui do nosso quintal. E ela deixou em aberto. E eu também deixo em aberto. Quem estiver assistindo esse vídeo e que queira mostrar as suas 10 mais do seu quintal. Fique à vontade. É só direcionar o crédito aqui para nós. Ou para mim. Para a Rutinha. Para que a gente possa uma ajudar a outra. E é isso aí, gente. E até o próximo vídeo. Que será em breve. Tchau. Olha aqui, gente. Isso que é lindeza. Espero que vocês estejam vendo essa maravilha. O estresse dessa planta sem comentário. Olha só. E deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho a floração. Olha só. Cinco pétalas. Um tipo de um sininho. Maravilhoso.